Fala galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui mais uma novidade do LiraLab em parceria com a Rigol, fabricante de equipamentos de teste. Está aqui ó, este osciloscópio, olha que sinal bonito, hein? Você sabe que sinal é esse? Coloca aí nos comentários se você sabe que sinal é esse aí, hein? Quero saber se vocês estão ligados. Então, qual é a novidade, pessoal? A Rigol, em parceria com o LiraLab, está com um cupom de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol. Vai aparecer aqui na tela o cupom Lira5, você vai ganhar 5% de desconto em qualquer um dos distribuidores que você acessar clicando no link aqui embaixo na descrição. Escolhe o distribuidor de sua maior preferência, faça a sua pesquisa de preço aí, o distribuidor que você mais gosta, está mais próximo de você, né? Então, escolhe lá o distribuidor, coloque o cupom Lira5 e você vai ganhar 5% de desconto. Isso vale também para orçamentos que você pede de forma formal, né? Se você é uma empresa, você pede um orçamento por e-mail, você fala que é inscrito aqui do LiraLab e fala o cupom que você vai ganhar os 5% de desconto. Serve para todos os orçamentos, toda a linha da Rigol, qualquer compra que você fizer nos distribuidores oficiais aqui que está na descrição. Então, não perde essa chance, pessoal. As promoções da Rigol já estão rolando nos distribuidores, então olha lá as promoções que vocês vão ganhar bônus lá, comprando o equipamento. E além da promoção, você vai poder usar o cupom. Então, mesmo os equipamentos que já estão em promoção, você pode usar o cupom lá, porque as promoções você vai ganhar um opcional a mais, uma banda ou uma ponteira, né? Depende da promoção. Então, olha lá direitinho que é uma oportunidade única aí para quem quer comprar equipamento, principalmente equipamentos que são um pouco mais caros, né? Vocês sabem que 5% dá um valor alto, então um baita de um desconto aí para você comprar. E além de todos os benefícios das promoções que a Rigol está trazendo para o Brasil, né? Quem conhece aí a linha de equipamentos, né? Das grandes marcas, vocês sabem que a Rigol sempre teve promoções aí no exterior, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e que nunca a gente tinha acesso, a gente tinha que importar, né? Agora, pessoal, a gente tem acesso às promoções. Então, esses bônus de ganhar opcional, ganhar uma ponteira, ganhar uma banda, alguma coisa ali que sempre vem nos equipamentos de Rigol, agora as promoções estão aqui no Brasil. Então, não perde essa chance, usa o cupom Lira5 aí e compra o equipamento que você estava esperando a oportunidade aí para comprar. Pode ser fonte, pode ser gerador de sinal de RF, analisador de espectro, osciloscópio, qualquer equipamento da Rigol está valendo o cupom do Lira5, beleza? Então, se você gostou, deixa teu like aí, promoção com LiraLab e a Rigol, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, você sabe aquele amigo seu que está querendo comprar equipamento, então passa para ele lá nos grupos aí que vocês têm também, e vamos lá! Espero que vocês gostem aí, pessoal, até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!